Opa, bom dia! Tá no ar o Clube do Gordinho, o programa mais gostoso da TV brasileira. Nosso encontro marcado domingo de manhã aqui na Band, hein? Pra você já saber aí o que vai fazer no almoço de domingo, ou então executar durante a semana. Porque, né, meu, durante a semana também é festa mesmo, tem mais é que comemorar, não é verdade? É, uma boa integração com a família, um bom prato, uma boa receita, eu acho que é aí uma ótima forma de festejar, tá bom? Clube do Gordinho hoje com delícias, assim, continuando aquela saga, né, de pequenas porções, pinchos, delicinhas e tal, com um apelo gourmet que você pode preparar tranquilamente aí na sua casa, né, sempre com uma proposta gourmet legal e um custo, né, mais ou menos. Hoje, principalmente, tem aí um salmãozinho, tem um camarão, mas também nada que vá fugir, porque tem muitos legumes acompanhando. A gente vai fazer um carpaccio, mas um carpaccio de tomate caqui e vamos fazer também uns canapés, umas entradinhas, utilizando as coisas que a gente encontra prontas no supermercado hoje, né? Uma característica que é bem legal, que eu quero colocar no programa, porque hoje você tem importados aí de ótima qualidade, coisas assim, muito saborosas, que a gente pode estar comprando num preço bem legal e fazendo delícias, tá bom? Bom, sempre num oferecimento e sempre com os ingredientes do PagMenos. Essas delícias que a gente prepara aqui no Clube do Gordinho, vem do PagMenos, ok? É lá que você encontra todo o mix de produto com qualidade, com garantia de melhor preço e ainda, se aproveitar agora, o Boi Mania leva pra casa ainda vales compras, né? O Boi Mania que é uma mãe, né? Todo ano ele volta com, né, oferecendo sempre vales compras pra gente poder preparar as delícias. Como é bom livrar o supermercado, não é bom? Boi Mania, PagMenos, Clube do Gordinho, vamos lá preparar as delícias aqui na Band. Muito bem, pra preparar essa plancha, né, almare, nós vamos precisar, é claro, de um grill, né, uma grelha. Eu tô usando aqui uma de ferro fundido, pesada mesmo, né, tá aqui, já tava no fogo e eu vou voltar, porque eu quero ela bem quente mesmo, né? Mas ela ainda vai ficando aí, esquentando no fogo baixo, porque nós vamos preparar os legumes que vão acompanhar. Bom, como eu já disse, nós vamos fazer aqui com camarão, né, eu tenho aqui uns camarões bonitos, limpos, grandes e tenho também lombinhos de salmão. Vamos temperar esses meninos aí agora, né, porque o tempero é bem fácil, eu vou usar aqui um salzinho moído na hora. Isso aqui é bem legal, viu gente, ó, salzinho moído na hora, pra dar um toque, também uma pimentinha, enquanto a nossa plancha já tá esquentando. Você viu? Sal, pimenta, não vamos usar muita coisa, vamos colocar um bom azeite agora. Eu vou temperar o meu azeite aqui hoje, vou usar, né, vou temperar o peixe, vou usar um azeite de avocado, já ouviu falar? O azeite de abacate, muito legal, muito saudável e pra cozinhar, ele é, olha que cor, ó, ele é bem legal, porque ele não satura, né, nas altas temperaturas, então é um dos que mais resiste, você pode usar tranquilamente. Pra acompanhar essa plancha de frutos do mar, vamos colocar frutos do mar não, né, camarão e salmão, vamos usar aqui uma berinjelinha, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fatiar essa berinjela, não muito fina, mas também, opa, não muito grossa, ok? Isso aqui, ó, isso aqui é o que nós queremos dessas berinjelas, vamos colocar lá, ó, mais uma, vou colocar mais uma aqui. Aqui, ó. Podia ser das berinjelas grandes também, pra esse aqui eu prefiro as pequenas, quando a gente encontra, que elas são mais firmes, ok? Então tá, berinjelinha já tá lá, olha como ela já começou, no ato ela já começa a oxidar, ficar escura, certo? Ela vai colocar um limãozinho e tal, mas não vamos precisar, que nós vamos fazer rapidinho, tá? Então nós vamos colocar aí só um salzinho daqui a pouco, abobrinhas também, mesma coisa, volto pra cá. Ok, ó aí. Ok. Abobrinhas também aqui, tá? E nessas aqui nós vamos colocar um pouquinho de sal, ok? Aqui vamos deixar, dar uma escorridinha, deixa aí, vamos deixar escorrendo um pouco, vamos preparar aqui também outros legumes que vão acompanhar. Eu tenho aqui um quiabo, tá? Vamos só cortar no meio aqui o quiabinho, esse não precisa escorrer no sal. Olha aí. Uns quiabinhos também, e eu tenho aqui também tomatinhos, tomatinhos diferentes, uns italianinhos, mini, que eu só vou cortar aqui no meio também e deixar. Poderia até ter uma cebola aqui também, alguma coisa, mas não vamos usar, tá bom? Então eu já tenho aqui os legumes que estão salgando, pra soltar um pouquinho do líquido, já tenho aqui uma plancha quente e já tenho também quiabinhos e tomatinhos aqui fatiados, tá certo? Depois dos comerciais a gente volta e prepara mais delícias. Tem ainda um carpaccio de tomática aqui e tem um canapézinho de entrada. Tudo isso no Clube do Gordinho.